Música Bom dia, catacombe. Vamos ver o que é o que é o que é o que é? Tem alguém que está aqui, tem um gato. Tem um gato. É muito bom. É muito bom. Mas para todos vocês ver o que é o que é o que é o que é? É um gato. Vamos comer um gato. Obrigado. e a gente vai fazer um bom dia porque tem muita coisa que eu tenho e tem muita coisa que eu tenho e é muito difícil vamos lá 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 o que é isso? Eu disse que o dia de ser feliz e lindo O dia de ser feliz O dia de ser feliz Ele é um dia de ser feliz Isso é um dia de ser feliz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.